Eita, café é gostoso, viu? Café, afinal de contas, prejudica a voz? Bom, queria dizer pra vocês, desde já, que a resposta pra essa pergunta é não. Você não vai precisar deixar de tomar o seu café aí, tá? Mas há algumas coisas que a gente vai precisar falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Levi Agil, eu sou cantor, compositor e professor de canto. Esse é meu canal no YouTube e seja bem-vindo se você não me conheceu, tá caindo de paraquedas aqui agora. Seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo no final, tá? Espero muito solucionar as dúvidas de vocês em relação a esse assunto aqui, tá bom? O que a gente pode dizer sobre o café? Essa bebida gostosa que a gente tanto adora, né? Óbvio que tem pessoas que não gostam de café, existem cantores que não gostam de café. O que que acontece? Tem efeito diurético no nosso corpo. O que que isso significa? Efeito diurético nada mais é do que o seu corpo expulsando água. Ou seja, você tomando café, o seu corpo vai desidratar mais, com mais facilidade. Você vai perder mais líquidos. E isso a gente sabe que não é legal, porque o nosso corpo é 70% composto por água. E a gente precisa estar bem hidratado. E com a nossa voz não é diferente. Ainda mais porque é o nosso instrumento, né? E a gente quer que ele esteja bem, na melhor forma possível, pra que a gente possa fazer as nossas apresentações, os nossos ensaios. E por aí vai. Óbvio que no ensaio você não vai precisar, muitas das vezes, ter aquela alta performance de que você vai precisar ter no palco. Vamos colocar isso entre aspas, né? É óbvio que no ensaio você não vai estar ali e já não vamos ver. Então, você não precisa se preocupar tanto se você estiver tomando café ali antes do seu ensaio ou algo do tipo. Mas, vamos ressaltar aqui. O ideal é que você não tome café pelo menos algumas horas antes da sua apresentação principal, digamos assim. Se você vai fazer um show, se você vai fazer uma apresentação mesmo pequena, que seja. O ideal é que você, pelo menos algumas horas, seis horas a oito horas antes de você se apresentar, que você não tome seu café, tá? Ou seja, tem um show à noite, lá pras oito horas da noite. Toma seu café de manhã, uma vez ao dia ali. Tente não tomar mais, entendeu? Mas, você não vai precisar tirar o café da sua vida. Você que é cantor amante do café é assim como eu, porque eu sou apaixonado por café. Você não vai precisar tirar o café da sua vida, tá? Calma. Porém, existe mais um detalhe que a gente precisa ressaltar aqui. Que o café, ele faz com que os batimentos cardíacos aumentem. O café não, a cafeína. Que é a substância que existe no café, como a gente sabe. Ela faz com que seus batimentos fiquem mais acelerados, você fique mais ansioso. Então, vamos combinar aqui no dia de uma apresentação, principalmente se for uma apresentação muito importante, como, sei lá, vai que você tá participando de um reality show, programa de caloros, e você precisa fazer aquela apresentação, e aí você toma muito café antes. Isso não vai ser legal, tá? Você pode ficar muito ansioso. E se você já tem ansiedade, sei lá, seus batimentos cardíacos podem ir lá pra cima e ir. Você vai ficar suando, vai ficar mal. E ninguém quer isso, né? Se falar que você pode ficar com vontade de fazer o número dois ali, né? Falando que o café, ele causa essa questão de você querer ir no banheiro rapidinho, sabe? Ninguém quer isso antes de uma apresentação, né? Deve ser bem complicado. E eu não desejo que isso aconteça com vocês, é por isso que eu tô aqui pra passar essas informações pra vocês, tá? Queria dizer também que uma vez aconteceu de, antes de uma apresentação minha, eu tomar um café pela manhã, eu já tava meio gripado, e acredito eu que o café pode ter tido um efeito bem negativo, pra que eu viesse ter ficado bem rouco depois do meu ensaio, antes da minha apresentação. Evitem café no dia que vocês vão cantar, no dia que vocês vão performar, tá? Isso não é muito aconselhável. Se antes da sua apresentação você tiver com muita vontade de tomar café, se você é viciado, sei lá, em café, eu espero que não, né? Porque vício nenhum é bom, mas se você quiser muito tomar café, sei lá, pega uma palinha de café, sabe? Só pra matar a vontade ali do gosto do café. Eu acho que é válido. É melhor do que, sei lá, você ficar sem voz, né? Você prejudicar sua voz de alguma forma, se hidratar muito. Então, tomem bastante água, se possível, usem um nebulizador. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos, e aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? É isso, valeu, tamo junto e fui!